Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a doutora Paloma e eu tenho alguns recadinhos para guiar vocês durante essa semana, tá? Então, o primeiro recado é que amanhã a gente vai ter o nosso mesão do Confatesse. O que é isso? É um momento que os nossos coordenadores vão conversar com vocês, tirando todas as dúvidas de como vai ser o Confatesse. Sei que vocês já sabem bastante coisas sobre o evento, mas é uma oportunidade de conhecer mais o que é esse congresso, o que ele vai dar de oportunidades para vocês. Então, não percam, tá pessoal? O mesão vai ser às seis e meia da tarde. E o outro recado é que amanhã a gente vai ter o Tira Dúvidas com a professora Thais. Então, vocês já estão acostumados com o Tira Dúvidas. É aquele momento que a nossa coordenadora conversa com vocês, tira todas as dúvidas referentes ali, seja estágios, disciplinas. Então, fiquem à vontade para perguntar. Vamos encaminhar o link de onde acontecerá essa aula e será às dezesseis horas. Outro recado é que a gente está aí nas nossas semanas de aulas. São aulas ao vivo. Acontecerão do nosso núcleo às segundas-feiras, tá? Então, semana que vem temos novamente as nossas aulas ao vivo. Então, não percam. Olhem direitinho a disciplina que está vigente para você no Moodle. Essas aulas que vocês devem assistir à sua aula ao vivo, beleza? Outro recado é que segunda-feira, a próxima segunda-feira já abre para vocês conseguirem solicitar as DPs. Então, se você não alcançou ali a média 6 de alguma disciplina, esse é o momento de solicitar a DP e alcançar a média, então, da sua disciplina, tá? Não percam a oportunidade, não deixem para depois, porque às vezes chega no momento ali de terminar a sua graduação e ficou alguma disciplina para trás. Então, realizem, deixem tudo certinho para conseguirem colar grau aí posteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Só entrar em contato com a gente. Tchau, tchau, pessoal!